Pé pra adorar Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também É a Tua bailada Que diz assim Jamais Que lançarei fora Então vem Espírito Santo Aleluia Vem sobre o meu ser Veja Veja o meu Paz Que torna o meu Paz Solta a voz e diga Então Vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha Veja o meu Paz Que torna o meu Paz Derrama sobre o Teu Espírito Derrama sobre mim Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Sei que me amas Eu sei que me amas também É a Tua palavra Então Deus Então vem Espírito Santo Vem sobre o meu ser Veja o meu Paz Veja o meu Paz E roda o meu Paz E roda o meu Paz Chama Ele, Igreja Aleluia Então vem Espírito Santo Vem, sobe o meu ser Veja o meu vazio E recola o meu viver Então vem, Espírito Santo Levante as suas mãos e peça isso a Ele Vem, sobe o meu ser Vem, Espírito Santo Veja o meu vazio E recola o meu viver Então vem, Espírito Santo Chama com a alma Chama com todo o coração Aleluia Sobe o meu ser Veja o meu vazio E recola o meu viver Bendito Glorioso